Eu queria saber se eu poderia te mostrar hoje e entregar amanhã. Pode. Tá bom. Bom, 81 aqui, né? Aqui é 82. 82. 82. Vamos lá. Para adiantar a nossa vida, deixa eu pegar aqui o meu diário. Já colocou na chamada, porque senão eu me enrolo toda. Foi tudo. É grande. Caraca, você já vai botar no do lado, no do lado, é grande. É grande, não. É abaturada. É, esquece, mãe. Não tem foto dele aí? Não tem foto dele aí? Não tem foto dele aí? Deixa eu só colocar aqui no pendrive, no pendrive já arrumadinho. Eu vou separar aqui já o assunto. Não, não, não. Não é no pendrive, não. É no pendrive, não. É no... Tudo bem. É no... WhatsApp web. Daqui a pouco eu vou lá. Tudo bem. No WhatsApp 2. Web. Vamos lá. Ana Carolina Souza. Tá aqui, Carmen. Eu não consegui fazer o seu trabalho de semana passada. Mas eu vou... Mas eu posso te mostrar semana que vem? Qual o trabalho, meu amor? O de semana passada, que você passa as cores terciárias. As cores terciárias, eu acho. Ah, cores terciárias. Aí eu não consegui te mostrar. Como eram as cores terciárias? Aí depois eu vou te mostrar o que eu vou entregar amanhã, que é do Capitão. Tudo bem. Eu desenhei numa tela. Você entregou o trabalho já, né? Não, vou entregar amanhã. Ok. Ana Carolina do Sol. Ok. Ana Gabriela. Professora, as cores ficaram meio estranho, mas eu juro que eu fiz a mistura que você falou. Tudo bem. Nossa, ficaram bem estranho mesmo. Nossa, ficou legal. É. Eu misturei o vermelho com o trequinho lá. Ficou muito bonito. Eu usei lindo. A quantidade, né? Mas mesmo assim, ficou lindo. Eu amei. Amei. Ficou diferente demais. Eu vou chamar, tá? Quando chamar o seu, você me dá. É, Brian. Brian, tá aí, gente? Não. É, Bruna. Bruninha. Ainda não entrou. Camille, tá aqui. Tem trabalho, Camille? Pode trazer. Ótimo, Camille. 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 É, Caroline Araújo. Caroline. Ainda não chegou. Caroline, tá aí, gente? Não. Daniel dos Santos. Tô aqui, tia. Vai lá, Daniel. Deixa eu te ler ver o trabalho aí, tia. O do... Daniel. É, assim, eu recebi vários trabalhos, vou olhar lá. Tem algum outro trabalho que você me mostrar? Tem, não. Eduardo. Fala aqui, o Jardim. Eduardo, tá presencial. Eduardo, tá presente, mas vai mostrar depois. Emanuel. Carmen. Fala, amor. Bom dia. Bom dia. Então, a minha mãe tinha ido na sexta passada, se não me engano, falar com o Bet sobre o meu trabalho de artes. Ela vai entregar na segunda-feira, dia 5? Pois eu estou no Rio e eu acabei não conseguindo entregar antes. Então, eu vou entregar no dia 5. Já tá... Já tá tudo avisado com o Bet, com a Secretaria, tudo. Só eu vou te avisar mesmo. A mesma coisa também vai ser com geografia. Eu vou entregar no dia 5. Emanuel, você tá querendo me matar do coração, cara? O que é isso? Isso aqui são as cores terciárias. Uau! Gente, dá vontade... Olha, não dá nem vontade. Senta. Mas só não tem duas, gente. Não dá vontade nem de dar dois. Olha isso, gente. Pintado. Isso aqui não é tinta boate, não. É tinta pitacrita. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Não, não foi, Emanuel, que fez isso, não. Tá muito lindo. Claro que foi, gente. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Olha isso. Olha isso. Eu vou tirar foto do seu caderno de desenho. Eu fiz, eu fazia muito isso. Tirava foto e mostrava, gente. Eu não acredito. Gente, que felicidade. Obrigado, Senhor. Que lindo, Emanuel. Eu não acredito com você. A professora não vou mostrar, não, tá? Olha, gente. Para de bobir, Emanuel. Nossa, professor. Tá. É o perfeito. É o trabalho mais perfeito. Ai, Evelyn. Vai lá, minha flor. Ela disse o presente e vou mostrar. Ai, que lindo, Evelyn. Parabéns. Arrasou. Arrasou. Parabéns, minha flor. Gabriela de Oliveira, tá aí? Não. Ok. Isabela, tá aí? Também não. Também não. Isaac tá aqui. Vamos lá, Isaac. Júlia de Oliveira. Júlia também não tá aqui, não. Lindo, Isaac. Olha, gente. Achei lindo. Bonito. Arrasou. Muito bom. Isaac, parabéns, Isaac. Arrasou. Isso aqui da semana passada. Pelo menos, eu fui. Eu falei que até ele ia ter uma semana. Aí, na próxima semana, eu trago a da semana passada. E eu falo assim, desse dia também. Tudo a prestação, né, meu bem? Tudo a prestação. Conta gotas. Obrigada. Nada, meu lindo. Arrasou. Parabéns. Um cacto. Ah, que lindo. Olha que lindo de Camille, gente. Eu tô, assim, perplexa com vocês. Vocês estão lindas. Camille misturou as cores, né? E fez uma paisagem linda. É simples, mas ficou muito linda. Parabéns. Escreve no pôr especial, tá? Gente, eu estou, assim, encantadíssima com a... Desenvolvimento de vocês. Estou, assim, felicíssima. Vamos para... Isaac tá aqui. Júlia. Júlia, vocês falaram que não está, né? Claro. É, Cauã. Também não. Também não. Caio Lucas. Presente. Professora, é para mostrar o trabalho de cores terciárias? Pode mostrar, amor. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, que lindo, Caio. Lindo, lindo. Muito bem. Ah, eu vi essa obra aí na internet. Volta aí. Volta aí, Caio. Aí são as cores terciárias, né? E o outro? Eu tentei fazer uma amarela alaranjada. Isso aí é o quê? Amarela alaranjada. Ah, amarela. Você fez dois trabalhos, né? É. Eu tentei fazer esse com tinta e o outro com lápis. Maravilha. Amei. Parabéns. Obrigada. Laurinha. Vamos lá, Laura. Arrasa aí, Laura. Professora, só falando de Isabela, ela pediu para eu avisar que ela vai apresentar a semana que vem, porque ela fez errado, tá? Tá. Laura? Tá dormindo? Tá bom. Não, vou ter que botar uma faltinha aqui, Laura. Laura, não tá ouvindo a dessa semana. Leonardo tá aqui. Vamos lá, Léo. Lívia tá presente. Já recebi. Hoje, terciário. Que focura. Eu acho que eu vi um gatinho. Não, é aquele menino. Não, ele que fala isso, né? Ele que fala isso. Eu acho que eu... É o Piu-Piu. Eu via muito esse desenho, né, Maravilha? É o Piu-Piu. É... Léo. Ok. Tá tudo certo. Lívia. Presente. Você, Lívia, vai entregar a minha flor? Não. O que eu tinha para te entregar, eu vou te entregar no dia 5, que é o negócio lá do trabalho que você passou do Cacto. Não, é só o caderno de desenho que eu estava perguntando. Lorena. Tem trabalho, minha flor, para entregar? Tem trabalho. Eu tenho, Lorena. Tem trabalho, minha flor, para entregar? Bom, enquanto ela decide aí se vai escrever ou não, se vai colocar. Tem o Cacto. Ok, tá longe de mim. Ah, tá. Bom, Lucas Felipe. Vamos lá, Luca. Ele voltou. Não tá aqui, não. Ah, não? Lucas Simões. Oi, professora. Vai lá, Lucas. Vai lá o quê, professora? É o quê? Não entendi. Vai lá onde? Você tem algum trabalho, meu amor? É isso que eu perguntei. Tem trabalho? Dá escolhas de ciárias? O que você tiver, meu amor. Eu não entendi muito bem esse trabalho ou não, professora. Ó, tem um monte de trabalho. Você tá me devendo um monte. Você tem o quê? Você tem que me dizer o que você tem. Eu não vou perguntar se você fez o trabalho A, B, C ou D. Você tem? Eu ficava, eu fiz o trabalho 1, 2 e 3. Toco. Toco. Eu não fiz nada. Eu tenho das cores terciárias. É, o que você tem, você demonstra. É isso. Vou mostrar aqui, então. Bom dia, Lucas. Bom dia, Isaac. Maria Clara, posso trazer. Minara Laca. Minara Laca. Minara Laca. Ó, tia. Vai demorar muito, Lucas. Quem foi confiando meu? Vou dar o que eu fiz. Vou dar o que eu fiz. Parabéns. Ó, tia. Esse aqui é o quê? Aquele da paisagem. Aquele da paisagem com tinta guagem, né? Não, nem quero ver se não vou te humilhar. Show de bola, amor. Parabéns. Bom, vamos para o Lucas. Já mostrou, Lucas? Ele saiu da aula. Já saiu, né? Ok. Miguel Francisco, já estou até acostumada com isso. Miguel Francisco. Faltou. Miguel Francisco. Não está. Miguel Vieira. Professora, eu tentei combinar as coisas, mas só que deu tudo errado, porque na hora que eu tentava, não estava sobreposição e esfarelava tudo. Eu acabei até arregando a folha. De tanto tempo. Você não fez, é isso? Não consegui fazer. Só isso que eu quero falar, o que vocês falam. Professora, fiz, professora, não fiz. Feio nada, né? Então, tudo bem. Pedro da Conceição. Só isso. Já facilita e agiliza a minha vida. Tá inata aí? Não. Não. Yasmin Rocha. Também não. E as duas últimas das listas estão presentes. Professora, professora, desculpa, a internet tinha caído. Cheguei agora. Tá, então aguarda a sua vez de novo, tá? Yasmin Viveiros. Vou mostrar, professora. Pera aí. Aqui. Eu fiz uma paisagem dentro de um losango meio torto. Eu já vi essa paisagem na internet. Yasmin Viveiros. Então, eu peguei de inspiração, só que como não estava pintado, eu tive que tentar adaptar. Ótimo, Yasmin. Muito bom. Isso aí são as cores terciárias, né? Isso. Vermelho arrocheado, vermelho alaranjado, amarelo esverdeado. Oi? Tem cactos. Aqui nessa pintura não, mas eu já mandei para a escola o trabalho. Não, eu só mandei o trabalho mesmo. Não tem problema não. Angelina. Oi, estou presente. Então, o das cores terciárias, eu não consegui fazer. Mas o do cacto está aqui, só que ele deu uma borradinha. Posso mostrar? Pode. Você está me devendo cores, arte abestimada também, tá, Angelina? Tá. Eu queria perguntar, como ele deu uma borrada, se eu podia consertar e levar amanhã. Esse aqui é para trazer para a escola, né? Sim, sim, mas eu queria perguntar se eu podia levar amanhã para poder consertar. O do cacto também é para desenhar no caderno de desenho. Esse você fez? Esse eu fiz... Não. Cores terciárias você não fez? Não. Eu posso te mostrar semana que vem? Pode. Arte abstrata você está me devendo, tá? Ok. O que eu vou ler cores terciárias? O que vai ser? Cores terciárias são a primária com a secundária que vai dar uma terceira. Primeira com a segunda que vai dar uma terceira. Não são todas as duplas, não. Não está contando isso. É a soma de uma com a segunda que vai dar a terceira. Entendeu? É outra coisa que você não entendeu direitinho. É, Cauã Marques, vai lá, Cauã. Pode mostrar, meu. Acho que caiu de novo. Caiu de novo a internet dele. Bom, depois ele resolve esse problema. Deixa eu... Aqui não, só em casa. Deixa eu... Nossa aula de hoje vai ser sobre... Um tipo de escrita na arte, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só colocar o WhatsApp Web aqui para a gente poder... Está no meu celular. O vídeo. Acaba o luxo a mim, fazendo favor. Pode, pode ser. Deixa eu só eu colocar aqui. Só para vocês verem. Tem alguém no WhatsApp aqui que não tirou. Tá bom. Vai passando devagar Abusada Agora mudou, agora é Tiago Eles têm um período para ficar Aí eles não ficam toda a vida Na mesma local, não Eles vão mudando, vai fazendo tipo um rodízio Entendeu? Deixa eu ver aqui É o que, Angelina? Deixa eu ver aqui Não é de WhatsApp De WhatsApp, não De chat é um problema Ai, tem hora de colocar na bolsa Ele estava meio úmido Tá, tá bom Pode, pode Vamos lá Bom, hoje nós vamos trabalhar Uma coisa que ano passado não deu tempo De a gente trabalhar Que é Vocês vão olhar assim Porque isso aqui é aula de história Não, história e arte estão muito ligadinhas Nós vamos trabalhar a escrita A escrita cuneiforme O que é isso? Uma escrita desenhada E com o passar do tempo Teve uma evolução Então vamos ver o vídeozinho rapidinho Acho que aqui dá para ouvir direitinho Não dá, gente, dessas caixinhas Não é feio, tia Até às vezes eu fui de casa do lado É Ai, tomada Vou soltar tudo Após a fundação das primeiras cidades Há mais de 3 mil anos antes de Cristo Não demorou muito para surgirem as primeiras civilizações A Mesopotâmia foi o berço das primeiras grandes civilizações E entre os rios Tigre e Eufrates Emergiu a civilização suméria Os sumérios são reconhecidos como o primeiro povo a criar uma civilização Contudo, a civilização suméria não possuía um governo central As cidades sumérias eram autônomas e organizadas em cidades-estado Estas cidades começaram a crescer E como consequência, a administração da cidade se tornou muito complexa E foi neste contexto que surgiu a escrita Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, os homens passaram a... Deixa eu interromper aqui o que mais me interessa Claro, tem a contextualização que é importante Mas, enfim Daqui a pouco eu vou dar um papel para vocês Nós vamos fazer O ideal seria que nós trabalhássemos com argila Mas o trabalho com argila dá muito trabalho E dá muitos problemas também Então nós vamos trabalhar com papel Nós vamos fazer a simbologia dessa invenção da escrita É, trabalhando com símbolos, desenhos Daqui a pouco já já eu vou mostrar para vocês Escrever fazendo uso da pictografia Você vai ver que é a arte de fazer registros com o uso de imagens Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme Enquanto os egípcios faziam uso dos hierópolis Os egípcios faziam mais bonito ainda do que os sumérios Porque eram desenhos que tinha cada desenho que significava uma letra Ou uma palavra A escrita cuneiforme era registrada em tábuas de argila E seus principais usos eram nos registros pontáveis, comerciais e de propriedade Que eram fundamentais para a administração da cidade Caso se desejasse guardar por muito tempo os registros feitos em tábuas de argila Estas tábuas deveriam ser assadas em fornos E assim os registros poderiam resistir ao tempo Séculos depois, os egípcios passaram a fazer seus registros em papiros Que são como folhas de papel feitas a partir da fibra da planta papiro O uso de pictogramas como forma de registro escrito tinha várias limitações Um dos maiores entraves para o uso dos pictogramas Era que ele servia muito bem para registrar assuntos simples Mas seu uso em assuntos complexos era bem limitado O número de imagens que deveriam ser decoradas para conseguir se comunicar era enorme O que tornava a escrita por meio de pictogramas restrita Aqui, interrompendo aqui Não era qualquer um que sabia ler, escrever, nem fazer esse tipo de trabalho, tá? Eram pessoas escolhidas e habilidosas, tá? De fazer Basicamente, as escribas e sacerdotes foram necessários séculos para conseguir decifrar o que os pictogramas egípcios tinham a nos dizer E a descoberta de seu significado se deu por pura sorte Que se deu quando um oficial do exército de Napoleão estava construindo um forte no Egito E se deparou com a pedra de Roseta Neste bloco de granito está registrado um decreto do faraó Ptolomeu V Este decreto estava escrito em forma de hieróglifo, transcrito em demótico Que era uma escrita egípcia simplificada de uso do dia a dia E por último, em grego E assim, a partir do grego foi possível descobrir o que aqueles sinais misteriosos realmente significavam A evolução da escrita levou à criação dos alfabetos fonéticos Assim, as palavras deixaram de ser representadas por ilustrações E passariam a ser representadas por signos Que representariam uma certa unidade de som Isso tornou a escrita mais fácil e acessível, facilitando a comunicação Mas mesmo assim, a escrita permaneceria por séculos restrita às elites letradas A invenção da escrita certamente foi um dos mais importantes avanços da humanidade A partir desta invenção, o homem poderia deixar a marca de sua existência registrada Seus feitos e descobertos, sua cultura e suas leis Agora, lutariam contra o tempo, que a tudo consome Tentando ecoar sua história pelo eterno Os pergaminhos Você imagina, ali na mão dela você tem um livro ou alguns capítulos só É, é muita coisa, você imagina Vou levar o livro para a escola, você imagina quantos rolos você teria que levar Era tudo escrito nos rolinhos Os pergaminhos É, mas era orgulhoso, né? É, volume, assim, ruim de carregar, né? Enfim O que eu quero mostrar aqui para vocês, nesse vídeo aqui Vamos entrar aqui agora Vou tirar aqui É, é grande Está escrita com uniforme Aqui Vai, vai cair Nessa prova não, né? Na próxima Deus quiser O que que acontece? Na escrita com uniforme É, como eu falei para vocês, né? Feita com argila E ela ainda úmida Os homens iam pegando palitos, né? Ou uma ferramenta em forma de cunha, tá? Tipo uma colherzinha Mais assim E ali eles iam, ou pedaços de madeira mesmo Iam cunhando, né? Ou desenhando O que A mensagem que eles queriam passar Para as pessoas, tá? É, assim O povo egípcio Eu gosto muito de estudar arte egípcia Porque era um povo, assim, muito civilizado Para a época Adiantado para a época, né? E eles tinham, assim Um desenvolvimento incrível Em várias áreas, né? Na medicina Nos cosméticos, né? Eles tinham descoberto É, tinham descoberto As coisas interessantes Por causa do sol, né? Porque eles ficavam ali Naquele calorzão da África Então, é A pintura dos olhos, por exemplo Fugindo um pouquinho do assunto A pintura dos olhos, por exemplo Já representava o óculos escuro de hoje É a proteção dessa parte sensível Dos olhos que nós temos, né? E, por isso, muita gente Precisa usar álcool escuro Por causa da iluminação muito forte Os egípcios, né? Passaram à frente E aqui vocês podem ter uma ideia De várias escritas Algumas feitas em papiros E algumas feitas em placas De argila Aqui tem alguns alunos Até nas escolas fazendo Gostaria muito de fazer isso Mas a gente requer Um tempo maior de aula E um ambiente, assim, apropriado Precisa ter Pia Para a gente estar toda hora Lavando as mãos E porque a argila Ela resseca muito fácil Ela seca muito fácil Quebra Ela precisava Se precisaria ser assada Não, deu no livro Não, vou passar não Deu no livro Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer com papel mesmo Algo parecido com isso aqui Tá? Eu vou dar um pedaço de papel Para vocês Vou pegar ali no armário Papel pardo Quem não tiver Pera, minha irmã Não, não, está aberto Um pedaço de papel pardo Uma folha Aqui nós temos Dois, quatro, seis, sete Tá? Daí só Pode deixar aberto Pode deixar aberto Aí nós vamos fazer Tipo uma mensagem Vocês vão criar E os símbolos Vocês podem colocar O símbolo que vocês fizeram Por exemplo Vocês podem colocar Vou colocar aqui no pardo Aqui porque pelo menos O pessoal de casa pode fazer Não, você pode fazer aqui Aqui mesmo Tem que olhar no pardo Aqui Ó Por exemplo Vocês vão Dividir a folha Em Três, seis, nove Três, seis É, essa aí Obrigada Tá bom Três, seis, nove Pardo E ali você vai fazer A mensagem que você quiser Por exemplo Não vamos fazer igual Então Vou botar aqui O sol Uma lua Aqui eu coloco Homem, né Primitivo Das cavernas Tipo Tentando Ó Passou o dia Passou a noite Ele está procurando o que? A caça Procurando alimento Né Aí Ele achou Achou ali A caça dele Aqui Isso aqui é como se fosse É a caça de uma história Quadrinha Sem É Como eu vou dizer Sem quadrinha Aqui ele matou A caça dele Tá Aí aqui Ó Ele já está levando Né Para A caverna dele E aqui Vamos supor Que ele colocou Para assar Ali o lixo Já foi tarde Tendo Assado lá Aqui tem uma Obrigada Ali tem Já uma Um churrasco Rolando Né Vamos dizer assim Né A família toda Feliz Né Porque Eu fico Alimento Vamos Vamos Assim E Naquele mesmo dia Vamos botar aqui Choveu Um exemplo Né Carmen Eu posso colocar Outros símbolos Posso colocar É Vasos Como tem aqui Né Posso colocar Estrela Posso colocar É Pode ser aleatório Uma outra história Não precisa ser Essas histórias Tipo começo Meio e fim Tá Então O que que eu vou fazer Aqui Não precisa ser uma história Pode ser uma mensagem Pode ser um recado Pode ser Por exemplo Vocês Se vocês tiverem A oportunidade De repente tem alguém Aqui até que já viu Algum filme De Indiana Jones Já vi todos Já vi todos Já vi todos Né Então O Indiana Jones Ele representava Um Assim Um geólogo Geógrafo Né Que ele É Pesquisava Procurava Procurava tesouros Antigos Para levar Para os museus O pai dele Ele E ali Ele tinha um caderninho E ali Nesse caderninho Ele tinha O decifrar De Significado Desses símbolos Todos aí Quem não viu Hoje Olha gente Eu vi todos Vi todos Dele Olha Gente Ele já está velhinho Já Mas Ele usava É o Redson Eu amava Ver os filmes Dele Gente Porque Além de ser Filmes Impactantes Né São filmes Históricos Que tem Um Enredo Né Vamos dizer Assim Léo Faz o favor Para mim Entrega Olha Cortei Assim Tá Cortei Assim Para cada Um Papel Pardo Depois que vocês Fizerem Vocês colam Porque a cola É úmida Pode Atrapalhar Então o que vocês Vão fazer Vão dividir E vão Desenhar Depois Contorra Pode Contorra Com uma cor Só Escolhe uma cor E contorra Tipo marrom Vermelho Tá O que Que tinha Muito Nessas escritas Sol Elementos Da natureza Sol Lua Chuva Árvore Você pode Colocar Vou colocar Aqui Alguns Elementos Vou até Virar O Coisa Para lá Não sei se vocês Não conseguem ver Eu desenhá Lá na pontinha Tá Deixa eu Interromper Aqui Obrigada Léo Aí eu vou Desenhar Levantar um pouquinho Aí aqui Você pode Colocar Árvore Você pode Colocar Fruto Né Você tem a maior As frutas As frutas Os animaizinhos Né Para eles Para eles Para eles Então Tanto Eu não desenho Claro É Lua Coloquei ali Sol Eu fiz um sol Meio Prescalhado Né Mas vocês Façam o sol O que vocês Quiserem O bonequinho Palido Tá Vocês podem Colocar O bonequinho Palido Na posição Que vocês Quiserem Você pode Colocar Elementos da natureza Como montanhas Cavernas Também Tocha Então Você pode Colocar A tocha Fogueira Então São vários Elementos Que você Vai criar A sua História Em cada Espaço O pessoal Que tá Em casa Pode Pegar Qualquer Outro Papel E usar Pode também Usar Se quiser O próprio caderno Desenho Cara Não tem papel Muito colorido Aqui Pode pegar Um papel Color 7 Vocês tem Ela aí E usar Tá bom Mas tem Que ser clarinho A chuva Vou colocar Aqui do lado Os raios E trombões Não sei desenhar Raios Trombões Por exemplo Alguma ave Algum Dinossauro Dinossauro Pode fazer Uma mulher Morrendo Pode fazer Uma mulher Morrendo De pé E aí Eu vou dar uma olhada Aí depois que você fizer, você pode contornar, só colocou, não precisa, aí aqui, ó, no olhinho, como ele tá louco, você bota um X, ao invés de botar uma bolinha, você bota um X no contínio dele, né, que tá louco, né? Pode colocar assim, é, outras frutas que vocês queiram, né, pode colocar, é, os bonequinhos lutando entre eles, vocês podem colocar, é, arco e flecha também, ó, arco e flecha, é, Algo a área? Algo a área? Não sei se tá dançando. Ai, ai, deixa eu ver, alguém perguntou aqui na, na, no chat o quê? Professora, eu posso, é, Ana Gabriela, é pra fazer a história diferente ou uma história só dividida em várias partes? Não, não precisa ser uma história, você pode ser, é, uma mensagem, você pode mandar uma mensagem, por exemplo, eu coloquei aqui, esse eu coloquei aqui atrás, ó, eu coloquei um sol, uma lua e um personagem, o bonequinho de palito, e aqui eu coloquei o boneco, o bichinho, né, aqui ele abatendo a presa, aqui é tipo uma caverna, né, que seria a casa deles, onde eles moram, aqui é, umas pedras e fogo, e o animal sendo assado, aqui é a família comemorando, né, e chuva, vamos, botei, botei assim, tipo uma história em quadrinho, em consequência, sem, sem balões, né, sem fala, só uma mensagem pra pessoa entender. Tem estrela, pode botar estrela, então eu coloquei ali alguns símbolos do lado de lá, tá, mas tem que ser nove quadrinhos ou pode ser, meu Deus, pode ser menos, claro que menos não, pode ser mais, menos não, tá, pode ser mais quadrinhos, menos não, a quantidade, a quantidade de nove tá ótima, tá, professora, pode falar, Lucas, é que eu acabei de chegar, porque minha internet não tava funcionando, sim, e eu não tinha entendido direito o que era pra fazer, tá bom, olha só, você vai pegar um pedaço de papel, ó, eu peguei um pedaço de papel, cortei ele redondinho, tá, e você vai dividi-lo, deixa eu dividir aqui, porque, de repente, ele não consegue ver de casa, pode ser a cor que você quiser, vai dividir assim, tipo um joguinho da velha, ó, dividiu assim, tipo um joguinho da velha, em cada espaço dele, desse, você vai desenhar um símbolo, você pode criar tipo uma história ou, é, pode, pode ser qualquer papel, né, pode ser uma mensagem, pode ser qualquer papel, tá, quem não tiver papel nenhum, pode ser desenhado no caderno de desenho e depois pintar, sem problema nenhum, tá bom? É, mas se tiver papel é pra colar no caderno? Isso, colar no caderno de desenho, aí eu vou botar aqui, vou criar uma outra mensagem, então vamos supor que eu coloquei aqui, é, uma, aqui eu coloquei uma, tá, tá, no segundo, eu coloquei uma, tô colocando aqui, uma, uma fogueira, aí depois aqui eu tô colocando um personagem, ó, bonequinho, não, não, pode sentar aí, bonequinho palito, aqui no outro eu coloquei uma lua, ó, tô criando, tô colocando aos poucos, ali eu coloquei um dinossauro, vou desenhar aqui um dinossaurinho, dinossaurinho é bondade minha, né, dinossauro nunca era, nunca era, né, dinossauro, ó, aí de repente eu coloquei aqui, é, vários bonequinhos com, é, flechinha na mão, ó, que eles estão querendo passar, mas Carmen, dinossauro não era dessa época, é, na nossa é, aí coloquei vários dinossauro, vários bonequinhos, e eu vou completando, né, posso colocar a lua, posso colocar o sol, posso colocar uma tocha, pode colocar símbolos aleatórios, um quadradinho, cada um, colocar alguma coisa com sentido, né, e coisas sem sentido também, por exemplo, né, aí, ó, aí, ó, os dois, os dois, né, é, colocar o fogo em alguma coisa, ó, tá, depois você contorna, é, com uma cor só, sem problema, tá, deixa eu tirar meu WhatsApp daqui, esse só, aí eu fiz uma árvore sem nenhum fruto, aí eu fiz a noite, aí eu fiz a árvore sem fruto, o cara colhendo, aí ele levou pra casa, aí com Deus, tá super sofisticado o seu, hein, aí depois ele foi pra árvore de novo, aí foi pro árvore. Ah, que maldade, foi pro árvore. Show de bola, isso aí, pode colar no caderno, tá? Amores, deixa eu interromper aqui, pode contornar com a cor que você quiser. Não precisa pintar. Beijo, meus queridos. Beijo. Tchau, Carmen, até semana.